Ate, 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 uf! Dá pra fazer! Uf! Bravo, Zé! Ate, ate! Você tem uma coisa boa? Não sei, talvez 12. Você tem uma coisa boa. Você tem uma coisa boa? Você tem uma coisa boa. Muito bom. Você não gostou da água? Sim. Você gostou da água melhor para a minha irmã. Onde você gostou da água? Eu gostei. 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 Eu gostei.